Ok gente, voltamos aí com o Broke, um abraço, muito obrigado por virar sempre, vamos lá gente, isso aqui, eu preciso correr até esse cara, talvez, esqueci de ver alguém aqui, eu tô lascado, mas ele vai ficar aí na moita por enquanto, ela, cara, que ela gosta de fazer tudo sozinha, deixa eu ver se tem uma área aqui que ninguém enxergue ela, aqui todos vão enxergar, né cara? Ok, aqui tá zerado, vem pra cá, corre onde ninguém pode alcançar, corre pra cá, daqui eu vou tentar flanquear esses cara por aqui, o médico vai ficar nessa posição e agora, cara, deixa eu ver você, já tá movimentando pra cá, talvez eu zero, velho, é problema isso aqui, velho, muito cara, muito, 15% de chance, tem que tirar esses caras daqui, velho, Como eu não sei, talvez flanqueando também, correndo, né cara, dois ali, enquanto esse MG seguro aqui, cara, atalha essa pedra aqui, eles não vão descer, velho, com certeza, cara, não vão descer mesmo, cara, tem que tirar o médico, tem mais esse aqui, tem esse pequeno, né cara Vamos tentar correr pra lá, pra te flanquear aqueles caras pelo lado, velho, quando eu te espalho nele, Tá na pedra, tá perfeito, os caras vão continuar correndo pra cá, Enquanto esse daqui, ele vai agora, entrar aqui agora, velho Zero por cento, eu acho, o cara, tem 50% de chance de me atacar, velho, não tem nada Possível, velho Tentei um cara ali, 13, aqui, olha aí, o outro cara vai me atingir aqui, praticamente, cara Ok, vem aqui Correndo Nossa, cara, não vai pegar, né E demora muito fazer a missão da granada, cara Aqui eu não tenho range, cara 50% do cara tem chance de me pegar, eu não tenho nada, velho, não consigo fazer nada, cara Supressão Ok Suprime aqui, velho Um aqui E outro aqui Enquanto vocês, cara O cara tomou uma pancada aqui já, velho É brincadeira, velho Difícil, cara Muito difícil, velho Muito tático, cara Sim E você fica na agonia de querer terminar logo o vídeo, cara E você fica, né Essa perturbação, velho Vamos lá, vamos ver se isso acontece agora, cara Ok, ok, ok Ok, ok, ok Dois aqui Proteção Eles vão ter sempre vantagem, cara Na parte alta, velho Não dá pra ver, né Dá pra atingir? Olha aí, velho Ele tem cobertura e eu não, cara Estou atrás de uma pedra e não tem cobertura, cara Brincadeira, a surra dessa Deixa eu vir aí pra cá Eu tenho cobertura Talvez, né, cara Pelo menos é uma cobertura boa 30%, né, velho E aqui eu vou deixar livre Pra poder atacar os caras aqui, velho Oi Não consigo ver ninguém aqui, cara Se eles descer mais aqui, eu trabalho com esses caras, velho Ai Já tá trabalhando aqui sobre a supressão Então aqui, por favor E outra aqui A tarde da pedra Tá suave, né Bora ver esse cara aqui A movimentação desse cara aqui, velho Nossa, cara Perfeito Perfeito, cara Ok, fizemos ele sair da toca 50 por 40 45 por 45 Zero de zero Lá daquele cara lá 55 por 55, cara Tá com o life cheio, né, velho Ele não me vê aqui, né Vamos permanecer naquele cantinho ali E descarregar tudo que a gente tem nele, cara Você, velho Ele fugiu, né Vamos derrubar isso aqui Será que ele veio atrás? Vai sofrer Aqui continua a supressão Ok Pra gente derrubar esse cara aqui, pelo menos, no MG Enquanto esse cara aqui tá tentando se salvar, cara Esse aqui não sei o que ele vai fazer Tem mais dois Tem mais um lá em cima, velho Só tem esses três aqui É, só tem esses quatro Bora ver o que vai acontecer, velho Boa, então vamos um ali Então vamos um ali, cara Perfeito, agora tem espaço pra gente tentar Mas todo mundo machucado, né, cara Todo mundo muito machucado, velho Essa bala não vai pegar ele na gente, não Tá suave, cara Eu acho que tá suave, né É, não tá, não Vem pra cá Corre pra cá, na verdade Yes Esse aqui vai dar conta Essa supressão vai dar conta desse cara aqui Não é possível, cara Todo mundo muito machucado aqui, velho Ok Tem mais três, velho Corre pra cá que eu vou tentar jogar cura nele, cara Enquanto cada supressão chega aqui Né Ele morre pra cá Ok Morre pra cá, por favor Vai ficar nessa cobertura toda aqui E faz surpresa aqui Uma surpresa aqui Outra aqui Daqui ainda tá segurando Se ele se expor muito, a gente vai querer entrar, velho Que vai chegar lá pra receber a cura, velho Bora ver Ok, tá suprimido Tenso, eu vou, cara Médico Direita Ok, médico fica aqui Vou tentar curar nós dois, cara E lança o bagulho aqui nos dois Vamos ver se dá, vamos ver se dá Pros dois Quanto esse cara tá suprimindo aqui, quanto tempo ele fica, né, cara? Ai Bota mais uma Bota mais uma Três Vem aqui correla Não dá, velho Não dá, cara Vamos ver se aqui consegue, se esse cara consegue segurar os dois Vamos ver É, conseguiu nos dois, cara É, o objetivo é realmente longe, cara Mas a intenção é você deixar essa barrinha aqui do cara vermelho, cara Tem só um verde aqui, né? Repara pra subir esses caras aqui, velho Não é fácil, cara Não é fácil de maneira nenhuma, tá? Quatro Eu sei que você trabalha melhor sozinho, cara Mas a gente, infelizmente, tem que arriscar isso aí, velho Vamos subir, velho Boa Vimos a movimentação dele Ai, ai Dá pra pegar, cara? Acho que não Se eu chegar daqui, dá pra pegar os dois, né? Fora de 5% de chance Corre pra cá Dispara 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 Você Vem aqui Finalmente 55, 55, cara Meu Deus A boa A granada, cara Mas eu não quero Você Continua suprimindo aí, velho Acho que duas tá bom pra gente chegar, né? Bota três Pronto Solta o jogo, cara Tem mais um aqui em cima, cara Tá verde o life do filho da puta Aquele lá Ok Vai dar um tiro nesse cara aqui Mas depois vai vir pra dar uma pancada nesse cara aqui, velho Um Dois Você aqui, cara Consegue pegar esse cara aqui? Hum Então Talvez ele venha pra cá, tá? Então Vou tirar Corre pra cá Um Dois Três Por que esse tiro? Porque Vou ter três a mais Porque esse tempo Tá pagando cobertura desse cara aqui, velho Vamos lá Pratica micro Boa, derrubamos Esse aqui não vai entrar ainda Por causa desse cara aqui, velho Sim Tem que derrubar esse cara aqui primeiro, velho Entendeu? Ok Trinta e cinco por quinze Ainda tem um ainda Zero Zero Rápido Dois Três Ele poderia voltar, né, cara? Volta pra cá Volta pra cá, por favor Deixa o médico fazer isso Vem pra cá Vem pra cá Faz a supressão aqui, velho Tem que pensar o jogo, cara Senão você se acaba, velho Não adianta você fazer Querer fazer vídeo rápido, cara Não adianta, velho Deu a supressão ali, tá bom? Acho que sim, velho Vai ficar nervoso Vamos ver Voltou Tomou um tiro ainda Supressão nele Ajeitou Dois disparos Aquele supressão sai Entra aqui Uma Duas Três Supressão aqui Médico Tem disparo pra fazer nele Mais um disparo nele Médico, por favor Obrigado Vamos ver Boa, garoto Tá, velho Tem três curas, né Cara, do médico, velho Ai Tem uma cura Tem uma cura? Não tem cura não, velho Tá sangrando Tá, eu tenho que Subir aqui, velho Tentar fazer o disparo Nesse cara aqui, velho Deixa eu abrir mais aqui Porque a ideia Não é precisão A ideia Talvez ele rume aqui Ele faça assim Então a ideia É tentar fazer Com aquilo, né Vamos tentar chegar Aqui no médico, cara Perigo com a gente Vamos lá Nossa Que vacilo, cara Que vacilo Porque eu vi que o cara Realmente Ele ia trocar, velho Ficou com o supressão Ficou confuso ali Yes Gastam umas quantas Depois eu volto aqui De novo Ok Então começa aqui De novo O supressão Ok Permanece Enquanto ele vai tentar Atirar nesse cara aqui Talvez? Não Tá só o primeiro Deixa aqui Pra eu tentar Corar esses caras aqui Não posso dar pau Depois dos outros segundos Perfeito Já está tirando a vida dele Perfeito, cara Vou ser médico Posso chegar aqui? É, dá pra fazer isso aqui Então, direito Você vem pra cá Consigo botar você aqui Consigo botar você aqui Colocar você aqui Bem pertinho do médico Isso Você Procurando espaço, cara Pra o rio lhe pegar, velho Vem pra cá Médico Solta o rio aqui, cara No meio dos dois Deixa eu ver se é isso mesmo Pra não ficar, né Ruim No meio dos dois, cara Não, deixa os dois chegar E eu solto o rio Deixa os dois chegar E eu solto o rio, cara Oxi Dá pra lá, maluco Ai Ok Supressa antes de carregar, né, cara Aqui Aqui E aqui Vamos lá Chegou Boa Você Água médico agora Por favor Dá pra pegar os três Os três aqui, tá vendo, velho? Os três Rio dos três, cara Então Um pacotinho Dá pra você fazer Milagre, cara Solta o jogo agora, velho Como é que tá aqui Perfeito os três aqui, velho Só o médico O supressor que tá, né O MG que tá metendo O supressor é foda, né Se o intendente me veio falando A porra dessa Ele vai arrancar meus ovos Vamos lá, velho O negócio Deixar os caras bem, velho Eu tenho mais um Mais um Tá vendo? Um aqui de três 4 Ai Ok Ai, não 30-0 Corre aqui Deixa a bala nesse cara Duas aqui O médico ainda não E dois Ainda não Não atirei ninguém Ele é curta distância Então vamos chegar aqui Correndo Não Sai Aqui correndo Agora dá, velho Dois disparos MG Surpresa aqui Surpresa aqui Vamos ver se dá certo O negócio é não usar aquela mochilona, cara Perfeito Tomou mochila, mas perfeito O negócio é não usar aquela mochilona, cara Aquela mochilona parece estar Ok Deserto Vamos abrir o portal Ok Certo Não vou abrir o portal agora não, cara MG, velho Aqui Os caras vão ver aqui Praticamente a gente Deixa eu ver aqui Tem dois caras Tem um civil ali Parece que é um civil, né, cara Tem mais uma arma aqui pra gente Um MG, cara Outro tá alinhado, né Tá Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui, velho Tiro cruzado Acho que vai ser legal, velho Certo ele entra aqui Vamos ver o que a gente vai fazer Ele vem pra cá Sim Se segura aqui Consegui daí mesmo Médico aqui Médico vai fazer a abordagem aqui, né, cara? Aqui Vamos lá Fazer a abordagem aqui Enquanto a galera vai se posicionando Recarregando, posicionando Eu não sei o que é que tem aí, né? Nessa zurra aí Oi, vai Espera tão rápido Ok, procura melhor cobertura Vamos lá Solta o jogo Perfeito, abrimos Fry Ok 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 Ixor Ih, a sirene, cara Suar o alarme Ok Os soldados estão vindo de um dos edifícios Reforços Lutamos ou será melhor escapar? Pega a arma Olha os caras aí Cuatro, né? Olha, começamos um disparo ali de cima já, velho Mais dois ali atrás Um aqui atrás Sim 55,50 Ainda tenho cobertura ali ainda, cara Vem pra cá Vem pra cá MG, cara Dá um surpresa aqui, né, cara? 55 aqui Nessa parte aqui Talvez Tá com a vida cheia Tem o que? Só bala, velho Só bala Tem só bala Esses quadros vão vir aqui, né, cara Eu poderia correr pra cá Pra pegar esses caras aqui atravessados, cara Mas o problema é que eu não vou chegar a tempo Então eu vou ter que mandar um surpresa aqui Pra esse cara aqui matar Você, velho Curta a distância Corre pra cá Porque eu vou tentar Se alguém se esconder aqui Eu vou tentar já Matar esses caras aqui, velho Você Faz surpresa aqui, velho Pior que se eles pegarem aqui Faz uma surpresa aqui Que é onde eles vão passar primeiro, né? O tempo, né, cara? Eu vou voltar, vem pra aqui Vem pra cá, ó Essa posição aqui E agora você faz surpresa aqui Nas entradas Aqui 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 Vai ser impossível, cara E aqui Vai ser impossível, cara Foi ser, cara Que eu não joguei Eu tava pegando esse cara ali, né? Bem possível 50% O surpresa vai pegar aqui A gente pode chegar Nessa parte aqui, né, velho Corre aqui Espara nesse cara aqui, velho Bora ver quanto isso vem aqui Vamos lá Solta o jogo Bora ver se a gente fez certinho Vai, movimentação Ok, voltaram Perfeito, cara Perfeito Esse aqui já continua Surpresa aqui Ah, tá Aqui é o O O O O O carinha, velho Você, velho Nesse cara Ó Então bota mais um Perfeito Perfeito Esse aqui derruba esse cara, né, velho Eu acredito, velho Não sei se eu venho pra cá, cara Já começo a brincadeira aqui Eu posso vir pra cá Já mandar uma granada ali Nossa, cara A granada ali seria legal, né, velho Eu tenho condições, cara Chegar daqui e jogar uma granada Sim, vai fazer um estragozinho, né, cara Tá, perfeito Então Você vem correndo pra cá Solta uma granada aqui É no limite, né, cara Isso E aí retorna, cara É você Vem pra cá Cadê? Ajuda A matar esse cara aqui Você Muito perto Eu posso Aqui Não tem cobertura nenhuma aqui Não tem cobertura nenhuma aqui, né, cara Me dá uma surpresa aqui, cara Ó Aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Será que vai dar certo, velho? Vamos ver De longe Atenção Ok Aqui ainda vai estourar ainda Tem um cara aqui ainda O daqui Já morreu 40% de chance Acho que é a hora da gente Eu não sei se essa granada A gente Tem duas granadas, né, cara Passando ponto futuro, talvez Depois dispara Dispara Você, cara Tem alguém aqui, né, cara Olha aí, velho O MG vai ser Praticamente Estuprado aqui, velho Esse um vai ficar louco, cara Eu vou ter que botar esse MG aqui, ó Não tem cobertura nenhuma, velho Não tem cobertura nenhuma, cara Surpresa aqui, cara Correu pra aqui Faz surpresa aqui Faz surpresa aqui E aqui Varando assim Você, cara Corre pra cá Ok Daqui você faz surpresa Nossa, cara Que bom, viu, cara Assim Assim E assim A granada vai estourar aqui ainda, velho Hum? Ok Se ia correr Tem outra Outra explosão Aqui é ok Atordoamento, cara Então aqui é um, né Nossa, velho Que merda Fiz merda ali Mas tudo bem Deixa eu ver Se é isso mesmo Eu venho pra cá Atordoamento aqui, cara Ok Volto correndo pra cá Vamos ver se vai dar certo, cara Tem que olhar com esses caras aqui, velho Vamos ver Boa É, cara É, cara Ok Você já vai Correr pra cá Aqui é tenso, né Aqui vai ter Aqui a gente ganha Vai ficar machucado Mas a gente vai ganhar aqui, velho E aqui é tenso, velho Porque aqui eu não consigo mais Porque eu joguei um, cara O cara se protegeu praticamente, né Corre pra cá Disparo em você Acho que não tá bom Tá longe do alcance Ficou louco Disparo em você Dois Segura a posição Você Joguei a granada de fumaça, cara Espalho em você Queima a roupa Dois tiros nele MG aqui Sai da supressão Aliás, continua a supressão, né, cara Porque assim eu vou conseguir Esse cara aqui vai cair, velho É bem possível, cara Eu não tenho o que fazer com ele Só a Socha agora Vai editar agora as regras, velho Pior que ele poderia começar assim Sabe? Vará assim, velho Vamos tentar Ok E você, cara Aquela sua granada Já, né Ele vai correr Vamos tirar a corrida dele Não, tá longe Tá longe, cara Ok Você A granada vai recarregar Dá um disparo Aí, segura aí, velho Dá um disparo E corre pra cá É você, velho Tá recarregando, né Ai Suprime aqui, velho Vamos ver Se eu não morrer Se eu não morrer Se eu não morrer Aqui, um caiu Não tem mais ninguém aqui Tá baixo Não Vem pra cá Já tem cobertura Tem cobertura aqui Pelo menos aqui Pelo menos aqui, né Vou ficar aqui um pouquinho Não Vem pra cá Já começa a disparar nesse cara aqui, velho Ah, é curta a distância, cara Perfeito Você já vem pra cá Disparo aqui Ok Corre pra cá Suprime essa área aqui, velho Esse cara No tempo de correr, velho Ok Ok Movi, movi Menos você que eu não movi, né Cara Você devia descer, né Você segura um pouquinho aí, velho Vamos lá Perfeito Ele entrou na linha de supressão aqui Desse cara Oi, vai Ok Tá na mira já, né Cara Praticamente, né Descarregando tudo Cima desse cara, velho Eu fico calado Assim que eu tô pensando, velho Trinta e seis minutos, cara De vir não adianta, velho Ok Vamos ao bosque agora Nossa, só tem que ter essa saída aqui, cara Será que é uma saída normal? Tem alguma perturbação? Eu vou ter que fazer isso em off, cara Porque trinta e sete minutos Você não vai aguentar, velho Até o próximo vídeo Fui Tchau